Doutor Bruno Sulino, delegado da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O delegado está aí na segunda-feira pela manhã. Polícia Militar, Polícia Civil defraga uma grande operação. Isso. Hoje em conjunto, a gente com a Polícia Militar, os colegas da Força Tática, os colegas do Convencional, a equipe de investigação da Regional de Floriano, a gente se organizou para tentar dar cumprimento a dois mandados de prisão em desfavor de dois indivíduos que reiteradamente cometem crimes aqui na cidade, bem como em busca de dois suspeitos de terem cometido o latrocínio no último sábado. Aí a gente sabia, através de investigações, que eles possivelmente estariam arranchados naquele regue do Ferreira Ventos, lá na região do bairro Guia. E aí nós nos organizamos a fim de levar um efetivo suficiente para fechar o perímetro para que não deixassem eles fugirem. Então, quando a nossa equipe ingressou pela parte frontal do imóvel, fomos recebidos a tiros, e aí eles efetuando disparos, nós fomos obrigados a efetuar disparos também contra eles, e eles começaram a efetuar disparos contra todos os policiais que se encontravam no entorno do perímetro. A gente acredita que tentando fazer com que os policiais recuassem, permitindo assim a fuga deles. De modo que os policiais deram pronta resposta, e dois dos indivíduos foram abatidos, e aí a gente ainda colocou na viatura, levamos para o hospital, mas já chegaram sem vida. De modo que no final da operação, nós tivemos dois neutralizados, quatro presos, e cinco armas de fogo foram tiradas de circulação. Delegado, essas pessoas presas todas já têm passagem? Todos têm passagem aqui pela delegacia, sendo que de todos que estão envolvidos nessa operação de hoje, dois tinham mandado de prisão em aberto. Tem um outro, que era um dos suspeitos também, de ter praticado esse latrocínio no último sábado. Os demais têm passagens por furto, por roubo, por tráfico de drogas, e agora vão ingressar aqui, respondendo pela associação criminosa, posse legal de arma de fogo, e nós vamos verificar se os objetos que nós encontramos com eles não pertencem à vítima do último sábado. Porque se for reconhecido, ainda vão responder também pela questão da receptação e ou na participação do latrocínio. Delegado, quais foram as armas apreendidas? Nós tivemos uma pistola 380, uma outra pistola que causa também munição 380, um revólver calibre 32 e dois revólver calibre 38. A polícia é mostrando para a sociedade que está trabalhando. Essa foi uma resposta com uma forma de prestação de contas, principalmente aos familiares, que perderam o seu ente querido e inocente, que estava na sua casa normalmente lazer, e que vagabundos como esse querem destruir o lazer de uma família, bem como o bem-estar deles. Então a Polícia Civil e a Polícia Militar estão aqui prestando contas, prendendo, tirando a circulação desse pessoal, e aqueles que quiseram resistir, agora vão ficar presos definitivamente em barra do chão. Delegado, o trabalho da polícia continua. Com essas prisões, o crime foi elucidado? Ainda é cedo para a gente definir bem isso. Até porque um dos indivíduos que foi neutralizado era o principal suspeito de ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima de sala. E aí agora a gente tem um outro aqui, que nós vamos interrogar, no entanto, como a Constituição permite, ele tem o direito de ficar em silêncio também. Cabe a nós agora tentar fazer o reconhecimento desses objetos que estão aqui na delegacia. Se por acaso os familiares reconhecerem esses objetos, facilita mais o avanço nessa investigação. Mas ainda assim, se não reconhecer as investigações, na parte do latrocínio continua, e eles já vão responder desde já pela associação criminosa e por essa posse legal de arma de fogo, em virtude de todas as armas que foram encontradas hoje lá. Negado, um dos que foi a óbito, um deles sofreu uma tentativa de homicídio alguns dias atrás no Conjunto Filadélfia. Teve um dos que morreu, que sofreu essa tentativa de homicídio, e ao invés de se afastar do crime, ele estava lá dentro do local onde o crime acontece e é coordenado. O outro também que morreu, ele já respondia por um outro homicídio, estava com o mandado de prisão aberto e era o principal suspeito de ter efetuado o disparo contra a vítima, que veio a falecer no sábado. Serão encaminhados para a penitenciária? Serão ouvidos e encaminhados para a penitenciária o quanto antes. Obrigado, delegado.